Zebra foi um dispositivo nuclear detonado pelos Estados Unidos. Foi o terceiro teste e o último da série Sunstone. Aconteceu na Ilha Rony, pouco antes do nascer do Sol em 1948. O teste foi caracterizado como o mais difícil e mais importante da série de testes Sunstone. Assim que a explosão aconteceu, os observadores perceberam o flash e a explosão junto à base da nuvem de condensação de 610 metros, o que deu aos observadores uma visão desobstruída da bola de fogo, que portanto, apareceu para ser mais brilhante e durar mais do que os outros testes da operação. O dispositivo Zebra produziu um rendimento de 18 kilotons. O poder explosivo foi parecido com as bombas lançadas no Japão. Podemos dizer que ficaria entre as duas, sendo que a bomba lançada em Nagasaki tinha 21 kilotons e a de Hiroshima tinha 15 kilotons. E como já falado, o dispositivo Zebra foi uma das detonações da Operação Sunstone, que foi uma série de testes de armas nucleares em 1948. realizado pelos Estados Unidos.